Olá pessoal, aqui quem está falando é o Meirelles. Sou policial penal do Estado de Minas Gerais e estou gravando esse vídeo para declarar o meu voto para presidente da República do nosso Brasil. Vou votar no dia 30 naquele candidato que melhor representa nossos policiais, que melhor representa a segurança pública do nosso país. E valorizou todas as categorias de policiais criando o Bolsa Formação. E o Bolsa Formação vai voltar, vai retornar, junto com faculdades federais para os policiais de todo o país. Este mesmo candidato que criou a Força Nacional, que é um orgulho, que todo policial quer entrar, tem o sonho de entrar nessa Força Nacional. Inclusive eu, vou votar no dia que é candidato que concedeu porte de armas para os então agentes penitenciários na época. E hoje somos policiais penais. E toda a bancada dele votou a favor da criação da polícia penal. Vou votar no dia que é candidato que tem programas, projetos sérios para a polícia, para nós policiais. Eu vou votar nele, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 30, com muito orgulho. Dia 30, vou votar 13, eu não sou petista, mas vou votar 13, para que o nosso país volta a ter paz, para que o nosso país volta a ser feliz. Abraço a todos e Deus abençoe a todos.